Na advocacia, a gente considera duas coisas no transporte e logística de documentos. A primeira questão é a importância que esses documentos têm. Geralmente, o cliente vai nos confiar documentos que são essenciais para o negócio deles. E, portanto, o bom resguardo desses documentos é essencial. E a segunda questão é que, geralmente, esses documentos envolvem conteúdos sigilosos. E, portanto, além de eles terem que ser fisicamente bem guardados, o sigilo deles é fundamental. A Fox Express sempre foi, aqui em Curitiba, uma referência no transporte de documentos de forma rápida. E, dentro do meio da advocacia, ela já é muito conhecida. Então, quando eu resolvi abrir o meu escritório, eu já tinha a Fox como uma referência e utilizei eles desde o início. Realmente, a Fox, ela traz um diferencial de dar uma qualidade, tanto na recepção do documento, quanto na entrega do documento. O que, para mim, a empresa é fundamental, porque isso envolve a imagem do meu escritório perante os meus clientes. Então, quanto mais bem representado eu sou quando enviando um documento ou quando recebendo um documento, mais confiabilidade eu passo para o meu cliente. O atendimento da Fox sempre foi um atendimento de excelência, até por conta da experiência da empresa. Eles já sabem quais são as nossas necessidades. Então, eles sabem tanto a urgência que a gente tem nas entregas, quanto a necessidade do resguardo do documento e do sigilo do documento. A gente se vale muito da Fox para envio e recebimento de documentos com os clientes. A nossa rotina de reuniões acabou sendo muito reduzida e cada vez mais a gente se utiliza de serviços de entrega, como é o da Fox, para envio e recebimento. E com a qualidade que a Fox presta, a nossa escritória acabou ficando muito íntima dentro dessa relação. E com ela. Legenda Adriana Zanotto